E esse comentário que eu recebi hoje é de uma mulher que ela estava se sentindo feliz, porque pela primeira vez ela estava conseguindo entender como que funcionava o corpo dela para dançar. Porque até então ela nunca tinha conseguido isso. E sabe por que ela não conseguia, gente? Porque ela tinha vergonha. Eu tenho recebido muitas mulheres escrevendo para mim, Cris, eu amo sambar, eu acho lindo, mas eu não consigo, porque eu tenho vergonha. E parece incrível, né? Muitas mulheres até chegam para mim e falam assim, mas como assim, Cris? Como é que alguém pode ter vergonha de dançar? E tem, é muito mais comum do que a gente imagina. E muitas vezes essa vergonha impede essas mulheres de começarem o aprendizado. Muitas mulheres nunca conseguiram botar o pé numa escola, por exemplo, de dança, porque sentem vergonha. E o principal motivo que leva a gente a ter vergonha é o julgamento. Nós mulheres, principalmente, temos muito medo de julgamento. Julgar, o que vão pensar de mim se eu estou sambando e tudo mais? Será que meu corpo é bonito para sambar? E por aí vai. Isso gera um bloqueio na gente, né? Já gera um bloqueio nessas mulheres que nunca tinham conseguido. E que conseguiram nesse formato que eu estou oferecendo, através do online. A pessoa está segura, fala, estou fazendo na minha casa, estou super segura, estou no meu porto seguro. Isso é muito legal. Então, dá para perceber que tudo é possível. Às vezes o formato não era correto ainda para essas mulheres. E agora, o que a gente pode oferecer, de repente, num formato online, isso pode ser uma grande ajuda para quem sente vergonha. E com o treino, aos pouquinhos, quando a pessoa consegue perceber que é possível, que ela consegue, isso vai motivando. Então, é muito legal. Então, é muito legal.